E durante uma operação em Vila Formosa, área rural de Manhuaçu, a polícia militar abordou três suspeitos que tentaram fugir arremessando um embrulho cheio de entorpecentes. Foi localizado com os autores um pino de pasta base de cocaína, 90 pedras de crack, uma porção, dois rádios comunicadores, R$ 52,00, além de uma motocicleta com chassi raspado com a placa adulterada. Ao ser realizada uma consulta no sistema informatizado, foi constatado pelos PMs que havia um mandado de prisão contra um desses homens. O sargento Luciano Breder fala sobre essa ocorrência. Rádios de comunicação seriam utilizados naquilo povoado para monitorar o que se invitar. Todo o material foi apreendido, os autores foram apresentados na delegacia e os turistas e a mais produtência.